Se você está afim de comprar skins com o menor preço do mercado e podendo parcelar em até 12 vezes, corre na GodoyStore.com.br Eles estão sempre renovando o estoque e além disso, se você quiser vender o seu inventário, eles também compram. E o pagamento é à vista, mano. O link para o site vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Quer comprar skins ou vender o seu inventário? Corre na GodoyStore. Olá galera do canal CakePlay, aqui quem fala é o Cake. Galera, hoje eu estou aqui para te passar dicas diferenciadas que vão melhorar a sua mira dentro de jogo. Para quem não está ligado, essa é uma série onde eu passo as dicas mais exóticas, fora da curva, que podem melhorar a sua mira dentro do CSGO. Então se você está pinando bastante ultimamente, vem comigo que eu posso te ajudar. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal ainda, mano, vai lá embaixo, clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho. Muitos de vocês acompanham o conteúdo que eu trago aqui, mas não se inscreve, então por favor, dá essa força para a gente. Aproveita também e deixa o seu gostei seguido de um comentário, é só uma forma grátis de você apoiar o conteúdo que eu trago aqui, além de fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. E deixa eu te contar, como de costume, sobre o meu cupom que te dá 40% de bônus nos seus depósitos da Force Drop. Mano, agora o meu cupom está dando 40% de bônus na Force Drop. Corre lá e usa o meu cupom 40CAKE agora para você conseguir 40% de bônus. E quem sabe pegar aquela skinzinha Topperson também. O link para você entrar lá vai estar na descrição e no comentário fixado desse vídeo. ForceDrop.gg, o melhor lugar para você abrir caixas e ganhar skins. Estamos de volta aqui galera e mano, vamos lá, deixa eu começar conversando com vocês sobre treino de mira e uma perspectiva que muita gente não tem. A maioria das pessoas gosta de treinar de rifle e tá tudo bem com isso, eu acho legal. Só que, por que a galera não treina tanto pistolas? O efeito que treinar com pistolas tem na sua mira é muito grande. E deixa eu explicar o motivo. Os rifles, eles são muito mais, como que eu posso dizer? Eles perdoam muito mais se você tem uma mira ruim. Por quê? Porque no rifle você consegue dar spray, você consegue dar burst. Eles são precisos a longa distância, você não tem muito problema quando você tá treinando com um rifle. E nisso entra as AKAS, as M4s, as M4-1s, a FAMAS, a Galil, enfim, qualquer rifle do jogo. Agora, quando você tá treinando de pistola, elas não perdoam. Na verdade, elas punem muito quando você não tá com a mira boa. Nas minhas lives eu falo muito disso. Eu falo que, cara, eu julgo muita minha mira no dia se eu tô bom ou não com as pistolas e tem um motivo por conta disso. Quando você treina de USP, de Eagle, de P250, enfim, qual pistola seja que você queira estar treinando, você tem que ter uma mira muito mais precisa. Porque no inglês eles chamam isso de Pinpoint Precision. Que significa, basicamente, pistolas que você geralmente usa pra dar o TEP. Você quer sempre tá dando quer outra, quer sempre tá dando aquela balinha de P250 ou aquela balinha de USP. E pra você dar essa balinha, você precisa tá com a sua mira em dia. Então, se você quer treinar e você quer realmente melhorar a sua mira, dá uma atenção pras pistolas. Entre em um servidor de DM só, HS de pistola e tenta melhorar com elas. Porque eu tenho certeza que os benefícios que você vai ter treinando com as suas pistolas vão passar pros seus rifles. No final do dia, não é só uma questão de você ser um melhor jogador de USP, Desert Eagle ou P250. O que também vai acontecer com você treinando elas, mas também é uma questão de você melhorar a sua mira de forma geral. Agora também vamos conversar, cara, sobre um erro muito comum que jogadores iniciantes e até mesmo caras aí, ouro, AK, tem muito no CS, que é o quê? Andar na diagonal. Isso é uma parada muito chata. Eu já falei nos meus vídeos sobre treino de mira, sobre como melhorar a sua mira, do famoso reset de recoil, que é o A e o D. Só que muita gente não entende que isso funciona. Não é você no jogo parar e do nada fazer um A e o D. Você tem que evitar andar na diagonal. O que é andar na diagonal? Andar com o seu W e com o seu A ou com o W e com o D apertado ao mesmo tempo. Se você apertar o W, A e apertar o W, D, o seu personagem vai andar assim, ó, na diagonal. E isso é muito ruim, porque muitas pessoas não conseguem corrigir a tempo suficiente pra entrar e soltar o W, apertar o A e resetar no D quando encontra um adversário. E se você não entendeu nada disso que eu tô dizendo, é basicamente que quando você encontrar um adversário do outro lado, você não vai acertar os tiros nele, porque você não vai conseguir fazer o reset de recoil da forma correta. Então, por exemplo, você tá vindo pra cá, você vai dar um tiro, e seu tiro acaba saindo assim, porque você tá andando na diagonal e você não conseguiu fazer o reset de recoil da forma correta. Como evitar isso? Simplesmente ande mais na horizontal. Então evite apertar o W, o W, o W, o W, o W, o W, o D. Então, por exemplo, vamos imaginar que você quer ir pra lá, em vez de você vir desse jeito pra cá, você tá aqui, você aperta o A, depois você aperta o W, depois você aperta o A de novo, e você vai vindo. Treinar isso, se forçar a só andar no A e no D e no W, sem apertar eles ao mesmo tempo, te ajuda a ter um controle maior da sua mira e acertar mais tiros também. Seguindo isso, outra dica bem parecida, e que muita gente, cara, muita gente não sabe disso, e é um bug que tá aí no CS desde 2017. É o que? Se você tá andando no Shift, normal, apertando pra frente, e você dá o crouch, você não tem, ó, tá vendo que a minha bala foi lá em cima? Você não tem precisão. Isso é um bug chato que tá acontecendo no CS, já faz um tempo que ele tá ali, acho que a primeira vez que eu ouvi falar dele foi em 2017 ou 2016, e é um bug que, mano, eu tenho certeza que você já errou um spray, você já errou um tiro por conta disso. Então, quando você estiver andando, cuidado ao apertar o Shift, se você quer agachar, solta o Shift e aperta o Ctrl, treina isso, é um bug, tá? Não era pra estar no jogo, eu não sei se a Valve sabe, muitas pessoas já fizeram vídeos sobre isso, eu vi que tem uns vídeos no Brasil, mas na gringa tem muito vídeo sobre esse bug. Então, lembra disso, se você estiver apertando o Shift, não aperta o crouch logo em sequência pra atirar, sempre solta o Shift primeiro e depois aperta o crouch, tá? Agora eu queria falar de outra dica também, cara, muito legal, que eu já passei num vídeo meu, só que ele é um pouco antigo, eu acho que do início do ano passado ou do fim de 2019, mano, todo esse problema que tá acontecendo aí no mundo acabou com a minha memória. Mas, enfim, é a forma que o Nico usa pra abrir os ângulos, cara. É muito legal e isso ajuda muito quando você tem medo de abrir um ângulo ou você sente que você não tá abrindo da maneira correta. O Nico aí, né, pra quem não conhece, é o jogador da G2, que tava na face e é considerado um dos melhores jogadores do Sesc, tem uma das melhores miras do jogo. O que ele faz? Sempre que ele vai abrir um ângulo, eu sinto que muita gente gosta de abrir os ângulos e trocar tiros, só que eles não abrem preparados. Eles abrem meio que com a mira no chão, eles têm que fazer correção e tal, e isso acaba muito com a sua mira. Então, toda vez que você for abrir um ângulo, uma dica muito legal que você pode estar usando, é o que o Nico faz antes de abrir um ângulo, que é o quê? Para uns 2, 3 segundos ou até 1 segundo, vê se tá tudo ok. Então, mano, prepara a sua movimentação, checa se você não tá andando na diagonal, checa se você não tá no shift e o contra ao mesmo tempo, e simplesmente, velho, vê se a sua mira tá no meio da tela, prepara e abre. Aí você fala, Cake, mas isso demora. Não demora. É, cara, se você olhar bem, é uma coisa que vai de 1 a 2 segundos, no máximo, estourando 3. E na maioria das vezes, eu não tô dizendo que toda hora você precisa fazer isso. Ai, tô num clutch, eu vou ficar aqui, vou contar até... Não, você pode fazer isso em vários setores do jogo, quando, por exemplo, início de round, você estiver limpando alguns ângulos de primeira, tals, enfim. Tem vários momentos onde você pode estar fazendo isso. Então, sempre que você for abrir um ângulo, calma, repara o seu boneco, vê se você tá com a sua movimentação bonitinha, sua mira tá no lugar correto, visualiza onde você quer abrir e abre. Se vocês verem VODs do Nico jogando em partidas profissionais ou em Pugs na Face City, que ele tá na stream e tals, você vai ver que sempre antes de ele abrir um ângulo, ele dá essa paradinha. E isso é muito importante pra você checar se tá tudo ok antes de você dar a cara pro seu adversário. Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer não só dicas de treino, né, como eu falei no início, mas também algumas dicas envolvendo movimentação, abertura de ângulo, porque no final do dia isso também relaciona com a sua mira. Eu falo isso em qualquer vídeo sobre treino de mira, que, mano, a sua mira não é só você tá mirando no lugar, mas sim a maneira como qual você abre, a sua movimentação, a sua precisão. Tudo isso engloba o quesito da mira. E eu espero que essas tenham sido dicas diferenciadas, que vocês não tenham visto em nenhum lugar. Se você viu em algum lugar, deixa aí nos comentários. Sempre que eu faço esses vídeos, a galera fala que realmente pega eles de surpresa. Mas enfim, mano, espero que vocês tenham gostado. Eu, Keiko, vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. É isso, tamo junto, valeu. Falou! 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 Falou!